O que aconteceu em Angola nos últimos dias? Neste vídeo vamos fazer um breve resumo de tudo o que aconteceu em Angola nos últimos dias. João Lourenço quer tribunais e juízes livres de suspensões. Morreu Catarina Rescova, mãe de Luther Rescova, um dos melhores governadores que Luanda já teve. O CEO do Banco Bai diz que proibir a mineração de criptomoedas em Angola pode ser uma oportunidade perdida ou o adiamento do inevitável. Kwanzaa perde para o Metical e resiste a segunda maior desvalorização entre as moedas da SADEC. O Kwanzaa continua a ficar burro. Tanais Neutro decretou uma greve de fome na comarca de Caquila, denominado liberdade ou morte. Então fica ligado neste vídeo. Olá, sou daqui para vocês, o vosso boy Henrique Estresse para mais um vídeo do canal pessoal. Se não tem inscrito, se inscreve no canal e deixe o seu like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Viajar sempre foi um sonho para muitas pessoas. Conhecer Portugal, trabalhar em França, estudar na Bélgica, ver os familiares na Holanda. Mas a barreira sempre foi. Como começar a tratar os documentos para a obtenção de um visto? Minha família, essa barreira acabou. Liga agora mesmo para a agência de viagem Real Viagem. A agência vai acabar rapidamente com essa barreira, minha família. Com a Real Viagem, você só precisa ter o teu passaporte, fotocópia do BI, teu extrato bancário, declaração de serviço. O resto, a agência trata para você, para você poder aproveitar as tuas férias, seja onde for. Aproveita o momento, pois a Real Viagem está com preços exclusivos, minha família. Minha família, todos nós temos noção que o ativista angolano Tanais Neutro está preso na comarca de Caquila. Está preso porque é um irmão angolano que não concordou com aquelas restrições que colocaram aos motoqueiros, enfim. E manifestou com mais ativistas. Infelizmente foram detidos e condenados. Estão na comarca de Caquila. E, no dia 27 de 2 de 2024, o ativista Tanais Neutro decretou uma greve de fome na comarca de Caquila, denominado Liberdade ou Morte. Segundo as informações que recebemos por parte dos familiares do ativista Tanais Neutro, o mesmo decretou essa greve por causa da morosidade do processo. Porque o Tanais se foi informado que, desde o dia em que foram condenados até hoje, o recurso interposto pelo advogado ainda não subiu para o tribunal da segunda instância. Para ser avaliado. Tudo porque a juíza engavetou o processo no tribunal Dona Ana Joaquina. por ordens superiores. E a situação é complicada porque a esposa já está quase a dar à luz. E ela é a única pessoa que leva comida para o esposo. E o Caquila está muito distante. E isso está a deixar o ativista extremamente chateado. Por isso ele começou essa greve de fome, minha família. Mais uma vez está comprovado que as ordens superiores é que dominam esse país. É que definem o futuro dos angolanos. Porque um recurso que já está lá, só tem que subir. Está subindo, está engavetado. Por quê? Jeló falou, não, esse homem fica na cadeia. Depois ele falou que não, Angola é um país livre. Angola é um país livre. Temos liberdade? Como assim liberdade? Você até está a pegar alguém que supostamente roubou a enxada em Angola. Então ele busca em Moçambique. Era algo para nos orgulhar, né? Eu falei, Angola é muito, está trabalhando bem. Então é uma caça bem os gatunos. Só que não. Mas já namorou no robô. Estava a buscar apenas crimes para dar justificar a sua prisão. Mas não está a aparecer. Agora está aí. Está nesse neutro. No robô, numa... Só manifestou. Está na cadeia. E está a sofrer minha família. Vamos aqui partilhar esse vídeo em massa para que esta greve possa chegar até os donos do país. Para entender que o ativista angolano está de greve. E ele quer uma solução no seu problema. João Lourenço diz que quer tribunais e juízes livres de suspensões. Durante o discurso de abertura do ano judicial de 2024, o João Lourenço afirmou a importância dos tribunais como último recurso para garantir a justiça em Angola. Realizando que não devem existir suspensões sobre a idoneidade dos tribunais, juízes e procuradores. Ele enfatizou a necessidade de assegurar um julgamento justo e equitativo a todos os cidadãos. O João Lourenço também mencionou o combate à corrupção, elogiando os resultados alcançados e pedindo uma abordagem justa e objetiva nesse combate. Ao mesmo tempo em que pediu mais atenção para os outros crimes como tráfico de drogas, crimes ambientais e vandalização de bens públicos e privados. O evento contou com a presença de juízes, magistrados, representantes da Procuradoria-Geral da República, os conselheiros superior da magistratura judicial e do bastonário da Ordem dos Advogados. É isso aí, minha família. Dicas do gelo. Juízes livres de suspensões. Como isso será possível se o presidente do Tribunal Supremo é altamente maquiavélico? Um dos homens que já foi acusado de praticamente tudo e mais alguma coisa. Ficar com terreno, vender apartamento, sentenças. Nunca está a ser investigado. Vamos falar que a justiça funciona? Como assim a justiça funciona se Tanais Neutro fez o recurso e o recurso até os dias de hoje está engavetado? A justiça funciona só se for mesmo no cubico do presidente. Porque na nossa realidade a justiça não funciona. Nunca funcionou. Não sei quando vai funcionar, mas por enquanto o país está a ser dirigido pelo MPLA. A justiça nunca funcionou, nunca se mexeu. A justiça é inexistente. Combate a corrupção? Minha família. Minha família. O Mangenas atualmente já será acusado por roubar a enxada. O processo de decalúnia ainda não terminou. Muito bem. Mas vocês viram que o Estado gastou um dinheiro para retirar o Mangenas de Moçambique. Então, o que é que falta para o Estado pegar também o Manuel Vicente? Porque é combate à corrupção, né? E o Manuel Vicente brincou com o dinheiro do povo como se fosse cara e brinca. Então, quando é que vão colocar a mão também no Manuel Vicente também? Quando? Ah, não. É vice-presidente? Não. Se é combate à corrupção, não existe seleção e todos devem mamar. Não está a mamar. Está a ver? E se for mesmo combate à corrupção, o primeiro a cair tem que ser o presidente do Tribunal Supremo. Não caiu até agora. Juízes livres de suspensões. Esse mundo de gelou que ele vive, é mesmo só dele, minha família. Eu quero dar sua opinião nos comentários desse vídeo. Você acha que nós temos tribunais independentes? Eu acho que não, porque tudo depende das famosas ordens superiores. Kwanzaa perde para a moeda moçambicana e registra a segunda maior desvalorização entre as moedas da Sadeq. O Kwanzaa teve uma desvalorização significativa em relação ao dólar em 2023. Sendo a segunda moeda que mais perdeu valor entre os 16 países membros da comunidade de desenvolvimento da Sadeq. O dólar passou de 660 Kwanzaa em janeiro para 1.103 Kwanzaa em dezembro, representando uma variação de 64,57%. Apenas o Malawi teve uma desvalorização maior. Isso resulta em uma tendência de queda ao longo do ano, com apenas pequenas variações positivas em fevereiro e março. Ao contrário do Kwanzaa, o metical moçambicano foi a moeda mais estável dentro da comunidade de desenvolvimento da Sadeq. Apresentando uma variação de apenas 0,47% em relação ao dólar. Minha família, o Kwanzaa está burro. Está vendo? O Kwanzaa está burro e nós temos jornalistas que dizem que estudaram, a falar que dá para almoçar e jantar com 500 Kwanzas. Enquanto que o Kwanzaa não tem peso nenhum no cenário mundial, minha família. E o mais grave é que aqueles que estão a nos governar, até os dias de hoje, não estão a apresentar programas, ideias, políticas certas para conseguir salvar o Kwanzaa. Não tem ideia nenhuma. Só estão a viver e a comer o dinheiro que sobrou. O moçambicano está a um nível a mais do que nós. Tome, parabéns. Faleceu recentemente a mãe do ex-governador da província do UIS e de Luanda, Catarina Rescova. A mãe morreu vítima de doença em Lisboa. A informação foi avançada pelos familiares e amigos da senhora. Catarina Rescova, de 64 anos de idade, licenciada em Direito pela Universidade Católica de Angola, era a presidente da fundação Lúcia Rescova, que se dedicava a várias causas sociais. É isso aí, minha família. A mãe de um dos melhores governadores que Luanda já teve, morreu. Meus pésamos aos familiares da senhora. O presidente da comissão executiva do Banco Bay, Luiz Felipe, afirmou que a proibição à mineração de criptomoedas em Angola pode ser uma oportunidade perdida ou um adiamento do inevitável. Luiz propõe a exclusividade de mineração para o Banco Nacional de Angola e apresenta cinco benefícios dessa centralização. Em primeiro lugar, destaca a segurança energética e a proteção ambiental, com a garantia de uma mineração eficiente e responsável. Em segundo lugar, menciona o combate à evasão fiscal e às atividades ilegais, com o BNA sendo capaz de controlar essas práticas de forma mais efetiva. Em terceiro lugar, aponta a estabilidade financeira que poderia ser alcançada pelo monitoramento dos riscos associados à volatilidade das criptomoedas. Por fim, menciona o estímulo ao desenvolvimento tecnológico, à inovação e à geração de receita para o Estado. É isso aí, minha família. A ideia do CEO do Banco Bai é boa? Eu não sei não, porque eu acho que as criptomoedas começaram a ser populares porque não dá para ser rastreado e porque os governos não têm controle. Agora, se o BNA vai controlar as criptomoedas em Angola, isso tira a magia que tornou a criptomoeda uma febre no mundo. Não sei não, qual é a tua opinião, né? Mas a proibição eu acho que não é solução. E a proibição não é solução, porque vai acontecer, vai acontecer. A BNA vai acontecer. A criptomoeda já é uma realidade no mundo. Proibir não vai dar certo. Agora, tem que combater essas criptomoedas dos indígenas que estão aí a minerar no país. Isso aí sim. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, mande partilhar para a próxima acesso a esta informação. Que Deus abençoe a Angola e abençoe a Máxer Agora. Tchau, tchau.